Música Realizado hoje na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caraúbas o encontro territorial para discutir o PECAFES PECAFES é um projeto de lei de compras governamentais projeto que visa o alavancamento, o incentivo à agricultura familiar em todo o Rio Grande do Norte A presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caraúbas a presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar conversa com a gente, ela fala da importância dessa lei aplicada no município de Caraúbas Nós vamos conversar com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caraúbas a presidente do Conselho Municipal de Alimentação Escolar Wesley, o que significa para Caraúbas essa implantação dessa lei estadual que visa a compra da merenda, parte da merenda da agricultura familiar Hoje para nós é um momento único porque além do Estado do Rio Grande do Norte ter sancionado a lei que valoriza a agricultura familiar nós temos oportunamente hoje um momento de discutir a nossa implementação a nível municipal Hoje a alimentação escolar pode ser investida em 30% já para a compra da agricultura familiar e com essa lei nós vamos fortalecer os nossos companheiros de agricultura familiar e também deixar a maior parte da conta da alimentação para que se tornem o capital do município valorizando assim a nossa economia deixando no nosso município aquilo que é produzido e o dinheiro ou seja, aquelas empresas que nós licitamos para fazer a aquisição de alimentos se nós fazemos a aquisição de alimentação da agricultura familiar significa que vai ficar no nosso município para quem tem vestido, com mais saúde, muito mais saudável e trazendo a sustentabilidade para o nosso próprio município Na reunião aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais nós conversamos com Edivan Pereira Cavalcante Edivan, está chegando uma importante escola lá no assentamento e a princípio foi uma luta sua eu queria que você falasse da importância dessa escola para vocês da comunidade e claro, para toda Caraúbas Primeiramente, bom dia eu comecei do começo isso é uma história meio longa, não quero falar toda mas foi uma luta muito grande e o benefício que essa escola traz para a gente é muito grande só de saber que quando eu comecei a luta meus filhos não estavam nem estudando estavam com um monte de anos que meus filhos têm mas os filhos não conseguiram ser beneficiados com ela mas vai ficar para meus netos, para outras pessoas e para o município e para quem precisa é muito importante nós tivemos a sorte de pegar, ter o privilégio de pegar um colégio de um nível muito alto muito importante, é uma importância grande da escola Edivan, para você que lutou tanto para a chegada daquela escola vai ser uma emoção muito grande no começo do próximo ano quando visualizar a escola de portas abertas recebendo a comunidade estudantil a emoção já foi grande no dia que eu subo que ela ia começar a construir essa já foi uma emoção muito grande porque quando a gente luta, que a gente vence com a força política, que a gente tem que agradecer os políticos como é estar na Câmara do Vereador, a Suzano Fianne que foi quem começou junto, o projeto e hoje a força política, que a gente só não consegue hoje a gente tem que parar, a gente está muito feliz da vida se eu morrer hoje, eu vou realizar uma luta coroada com sucesso porque a escola chegou com muitos sucessos Graças a Deus Caraúbas recebe hoje, com muita alegria o secretário estadual de Agricultura Familiar o secretário Alexandre Lima Secretário, o que o senhor me falasse da importância desse projeto que está sendo apresentado hoje aqui no Sindicato dos Trabalhadores Rurais? Mas mais nada, meu bom dia a todos os carubenses todos os agricultores de agricultura familiar não só de carro, mas todo o território do Centro Rapodi dizer que a Secretaria de Agricultura Familiar, a CEDRAF, está vindo aqui hoje e vai apresentar aquilo que vai ser o nosso carro-chefe que é o Programa Estadual de Compra de Agricultura Familiar todos nós sabemos que os grandes entraves que atrapalham o desenvolvimento da agricultura familiar é somente o acesso à comercialização então o Estado do Rio Andor, o governo da CEDRAF criou o Programa Estadual de Compra de Agricultura Familiar é um grande programa que vai comprar o alimento da agricultura familiar e colocar esse alimento nos presídios, na saúde, nos hospitais, nos restaurantes populares a nossa estimativa é que isso alavanca, pode alavancar mais de 60 milhões de reais por ano em produtos de agricultura familiar então a gente vem aqui no fundamento do território e escolhemos Caraúbas pela importância estratégica que tem o município dentro do contexto do território para começar um grande processo de mobilização para que os agricultores familiares possam efetivamente acessar as políticas gerar renda e fortalecer a economia dos municípios do território Danilo Fernandes é o articulador articulador de muitos benefícios para Caraúbas e hoje você traz esse importante projeto para ser apresentado em Caraúbas apesar de ser um projeto territorial da região mas você puxa esse evento para a sua cidade Bom dia, eu também Esse evento é muito importante fazer parte de agricultura familiar do nosso estado que é do estado do Rio Grande do Norte porque foi uma lei que foi apresentada na Assembleia da AQP pela deputada Isonda Dantas que permite ao governo do estado adquirir no mínimo 30% da alimentação tanto para a escola, como para o presídio, hospitais todas as instituições de governo do estado que fornecem a alimentação comprar esse produto que vai de agricultura familiar então vai incrementar a renda da agricultura familiar do nosso estado permitindo que ele melhore as suas condições de vida na sua comunidade que a renda é vida com o risco rural E esse evento em Caraúbas a gente que primeiro agradece a presença do secretário Alexandre Lima que vem expor como é que vai ser o funcionamento dessa lei do estado da compra, das cumpras governamentais a deputada Isonda que foi a proposta de toda essa lei na Assembleia da Viva também vai estar presente para fazer suas colocações e agradecemos demais ao sindicato de Caraúbas pelo espaço servido, agradecemos aos demais municípios presentes nós trabalhamos aqui 17 municípios no território do setor da Fubi e todos marcando presença para discutir a implantação dessa lei para o estado que com certeza vai melhorar a vida dos agricultores e agricultores familiares do nosso estado A deputada Isonda Dantas confessou com a nossa equipe de reportagem o valor da importância da criação desta lei para a agricultura familiar O primeiro é um prazer primeiro é um prazer muito grande estar aqui em Caraúbas voltar a Caraúbas já vim aqui como deputada e para mim é um privilégio se é a altura dessa lei da agricultura familiar os trabalhos de trabalhadores sempre fizeram parte da trajetória política e óbvio é uma das linhas mais importantes e atualiza o nosso mandato então a lei é termina e é obliquida a comprar 30% da agricultura familiar para nós é um avanço e nós precisamos fazer com que essa lei aconteça esse encontro aqui tem muitos objetivos, é esse a gente chegar junto com o governo do estado para exigir e fazer com que o estado cumpra porque já é lei, já é promulgado então hoje a gente já tem o direito de cobrar para que Caraúbas, que é uma cidade e um município que tem a agricultura familiar como um setor fundamental que aí possa beneficiar para que o restaurante popular possa adquirir produtos de agricultura e as pessoas não só possam ter produtos de qualidade mas também que o recurso do estado mas que o setor que precisa dele é o direito de cobrar o familiar então muito feliz por voltar aqui a Caraúbas A deputada de Zona não, a deputada de Zona não eu também falo da emoção de ver o presidente Lula agora, nas ruas, junto com todo mundo Olha, eu digo que a batida do seu coração fica descompassada, tanta alegria eu vou encontrar o presidente Lula amanhã em Recife com muita emoção, vou levar um abraço a apanadora já levou, vou levar um abraço do povo do Rio Grande do Norte Lula agora realmente está no lugar que deveria nunca deveria ter saído é uma reparação à nossa Constituição uma reparação à democracia então eu como militante político estou muito feliz e como parlamentar fico feliz em nossa Constituição sendo respeitada muito obrigado a deputada de Zona pela atenção nós vamos acompanhá-la ela vai ser recebida agora no auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caraúbas Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caraúbas foi pequeno espaço para receber as várias associações presidentes de associações de caramandas que vieram de várias cidades da região a deputada de Zona Dandas vem explicar o projeto que vai beneficiar a agricultura familiar o evento movimentou toda a manhã deste sábado na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Caraúbas o evento que marca a implantação da lei que beneficia a agricultura familiar